A música que me fez as minhas senhoras, toca a acordar Ruben Pinto. Minhas senhoras, minhas senhoras. A música é de humidade, não é? É de humidade. É de humidade. É de humidade. Desbó-te estás, amor, amor. Minha vida não faz sentido sem ti. Amor, amor, amor. Nossa paixão nunca vai acabar. Acordei em plena madrugada Sonhei que tu um dia deixaste ser minha amada Lembro-me daquela tarde de praia Onde entre juras de amor Tua boca eu beijava Contigo tudo era tão diferente Acreditei que seria para sempre Diz-me ou desmais amor, amor Minha vida não faz sentido sem ti Amor, amor, amor Sinto um bocado perdido Vá, diz-me amor, amor, amor Se vale a pena acreditar que eu sou de voltar a brinhar Nossa paixão nunca vai acabar Amor, amor Amor, amor, amor Agora sei que este amor não foi em vão Sinto-me um pouco perdido E com dor no coração Contigo tudo era tão diferente Acreditei que seria para sempre Acreditei que seria para sempre Diz-me ou desmais amor, amor Minha vida não faz sentido sem ti Amor, amor, amor Sinto-me ou desmais amor, amor Se vale a pena acreditar que eu sou de voltar a brinhar Nossa paixão nunca vai acabar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Diz-me ou desmais amor, amor Minha vida não faz sentido sem ti Amor, amor, amor Amor, amor Sinto-me ou desmais amor, amor Se vale a pena acreditar que eu sou de voltar a brinhar Nossa paixão nunca vai acabar Amor, amor Amor, amor, amor Diz-me ou desmais amor, amor Minha vida não faz sentido sem ti Amor, amor, amor Sinto-me ou desmais amor, amor Diz-me ou desmais amor, amor Se vale a pena acreditar que eu sou de voltar a brinhar Nossa paixão nunca vai acabar Amor, amor Amor, amor, amor Diz-me ou desmais amor